explodiu essa questão que eu até perguntei para o Boni. Eu entrevistei o Boni no Roda Viva semana passada. Eu participei do Roda Viva e eu perguntei isso para ele. Sobre essa questão do assédio moral e do assédio sexual. Que provavelmente devia existir, mas hoje em dia está tudo muito na vitrine. Eu acho tudo, se você quer saber, eu acho isso tudo basicamente um saco. Eu vivi um tempo da televisão que, por exemplo, hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Eu até hoje na TV, eu tenho meus câmeras antigos, os técnicos que estão comigo há 40 anos, todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, eu nunca me senti discriminada. Eles me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa. É claro que eles falam, ô nega, não sei o que, é outra coisa. Então, hoje, tudo é preconceito, tudo é assédio. E está chato. Eu estou há mais de 40 anos na televisão, já fui paquerada muitas vezes, mas nunca me senti assediada moralmente. eu acho que o assédio moral é uma coisa clara. Não tem dubiedade. Não tem como você interpretar. O assédio é uma coisa que te fere, é grosseiro, te machuca, te incomoda, te desmoraliza. paquera. Agora, a paquera, pelo amor de Deus, eu estou cansada desse negócio, caramba, eu não consigo, os homens estão com medo de paquerar, eu quero ser paquerada ainda, gente, estou viva. Mas, existe uma cultura hoje que nada pode, e nós mulheres sabemos fazer bem a diferença de uma paquera para um assédio, para um abuso sexual. Se a gente não tiver capacidade de ver isso, de observar isso, caramba, por que a gente chegou até aqui? Então, eu acho que tem que ter uma diferença, uma diferenciação mesmo. Não dá para você generalizar tudo. Eu acho que esse mundo está muito chato, eu acho que essa coisa do politicamente correto é um porre. eu não sou política politicamente correta e não vou ser, não adianta, não venho de um mundo politicamente correto. Eu acho que politicamente correto é o caráter, é a honestidade, é a sua capacidade de olhar para o outro. Isso é politicamente correto. Agora, esse mundo que a gente está, que vem muito da amargura das pessoas, muito da frustração das pessoas, isso eu não gosto, não aceito e não quero, não, nessa eu não entro, não, Joyce, sob nenhuma hipótese. As minhas lembranças da televisão, Joyce, são todas lembranças da mais absoluta liberdade. Por isso que hoje eu tenho muita dificuldade de me enquadrar nesse mundo, porque a minha vida foi livre, a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então, hoje, tudo isso que não pode, não dá, não é bonito, não é legal, eu não me enquadro, eu não consigo, eu só tenho lembranças de liberdade. E isso, eu não sei como é que eu vou fazer daqui para frente, porque dentro desse mundo de falta de liberdade, eu não consigo conviver, eu não consigo viver. eu não consigo, Obrigado.